Para não esquecer o elevador do hotel. Não é, moça? Sim, moço. Cá estamos nós? Cá estamos nós? Dão la sancê? Não, la sancê. La sancê. Nós chegamos agora à nossa chambre. Está cobre, hein? U la la, u la la. Coisa boa entrar num quartinho quentinho. Hoje esfriou mais, hein? Tchau. Tchau.